Oi gente! Oi gente! Vamos para a praia com a gente? Bora! Hoje a gente está aqui no Pontal do Coruripe, um lugarzinho bem pacato, bem bacana, com uma praia maravilhosa. Maré baixíssima. E eu quero levar vocês para conhecerem um pouquinho desse paraíso, tá? Então vamos lá. E quem curte a gente no Instagram, dá uma olhada lá que eu coloquei fotos novas nos stories, lindas fotos de Pontal do Coruripe. Aqui nessa pracinha tem umas casas que vendem artesanato, aqui tem muito artesanato em palha, aqui a gente tem um pé de tamarindo, lotado de tamarindo. E aí, vamos lá. Não sei o nome não. Tem muita, muita bolsa em palha. Vamos curtir um pouquinho desse, desse paraíso. Ai! Eu tirei uma foto desse barco, que não ficou lá para trás. E a gente vai para as piscinas ali na frente, que são maravilhosas. Então, se você está aí em casa e não pôde ir para a praia, eu estou levando vocês para ver esse céu lindo, esse sol maravilhoso, essa praia, ó, deliciosa. maravilhosa, quilão, até quilão vai para a praia com vocês. Eu vou mostrar uma coisa para vocês que eu achei muito bacana, muito interessante. aqui nesses, nesse, isso aqui é coral que não, não, né? Pode ser, nossa, é coral, pedra, eu não sei. Mas olha para isso. Olha só, isso tudo, nessas pedras, são conchas grudadas, ó. Olha só, como gruda de um jeito. Olha como fica. Olha aqui, inclusive. É, olha. Que lindo que é isso, ó. É uma pedra bem grandona. Vem até aqui a beiradinha, ó. Aqui tem uma nova, ou não, não sei, meio amarelada. Porque será, né, que acontece isso? Será que alguém sabe? Aí, ó, a água. Ah, o que é? Ah, meu Deus do céu, canto de peixinho. Correram tudo para lá. Olha, que delícia. Ô, Bí, pega aqui minha sandália. Porque aqui está ruim de andar. O que será aquilo ali no mar? Vou ali olhar. Um negócio preto aqui. Vamos ver o que é. Ah, uma tampa de bueiro. Não, não sei lá o que é isso. É, acho que é uma tampa de bueiro, sei lá. O que é isso? Isso aí está me parecendo uma nova de ferro. É. É cheio de... Olha que delícia, gente. O que é isso aqui, ó. O povo está lá bem no rasinho. Ah, um caranguejo daqueles grandão. Deixa eu ver. Ah, entrou. É um siri, sei lá. Tem muito aqui. É outro lá, ó. Eu queria mostrar de pertinho. Mas quando a gente... Hein? Isso fica. É, quando a gente chegar perto, ele se manda e entra. Olha, gente. Essa água morna. É muito boa. Morna. Delícia. E lá vamos nós atravessar aqui, ó. Pra ir até aquelas pedras ali. A água transparente, gente. Que morrinha. Ó, isso aqui é limo. Pode escorregar. Olha que lindo isso aqui, ó. Que lindo. Meu Deus. É... Esses ouriços são bonitos, né? Mas os bichinhos são doradinhos. Se pisar neles, é muita dor. E aí, quilão? Tá fácil? Não. 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 Olha a transparência da... Toda hora eu escorrego. Atenção, Margarete, pra você não se estatelar nesse negócio aqui e se arrebetar. Muita alga. E termina ficando escorregadio. Eita. Eita. Pera. 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 Pera, pera. Desisti de ir. E aqui eles foram. Mas aqui tá muito ruim de andar. Tô com medo de cair. Agora é muito lindo, viu, gente? Se o mar enchesse de vez aqui, não dava nem pra voltar correndo ali pelos lugares. Mas ele tá secando ainda. Quilão! Dá tchau! Olha só que legal aquela boia. É um cano de boia. Agora a gente vai ali até o outro lado. Já estamos aqui do outro lado. E eu vim mostrar peixinhos pra vocês. Olhe pra esse cardume de peixinho aqui. Olha, olha. Que lindo, meu Deus. Olha o tanto. Olha o tanto. Que lindo. Olha só pra isso. Eu ficaria aqui horas de peixinho em peixinho. De piscininha em piscininha. Olhando os cardumes de peixe. Tem cada peixinho lindo. Deve ser bem fundinho aqui. Entra aí. Entra aí. Cuidado com a minha bolsa. Acorda essa água. Tu vai entrar? Pra ver a fundura. Deve dar na tua barriga. Vai, Quilão. Se joga. E a parte melhor dessa viagem, além dos lugares lindos que a gente conhece, são as pessoas que a gente vai conhecendo no programa. Quero apresentar pra vocês o Gustavo. Oi, Gustavo. Foi um prazer, uma satisfação muito grande conhecer vocês aqui. A nossa querida Pontal do Cururipe. Ele é de Maceió, mas tem casa aqui. Sempre vem ele, que deu a dica daquela piscininha ali. Eu fiquei um tempão tomando banho. E aqui é a Adriana. Oi. Sejam bem-vindos ao Pontal do Cururipe. Esse paraíso maravilhoso. Um paraíso mesmo aqui. Uma delícia. Já estão seguindo a gente no Instagram. E se você não está seguindo a gente no Instagram ainda, siga aí. Vai ser seguida. É, Viver Sem Roteiro, porque a gente está mostrando tudo que a gente vai passeando por esse Brasil. Obrigada, Adriana. De nada. Satisfação grande. Então, vamos dar continuidade ao nosso passeio e mostrar para vocês essas lindezas. Essa piscininha ali, ó. Maravilha. Aquilo está ali no maior papo com dois palmeirenses que ele achou. Ficamos aqui conversando com aquele casal lá. Adriana e Gustavo. Muito bom. E agora eu vou mostrar um pontinho da parte de cima para vocês. A maré já está enchendo. Se vier, ainda vou tomar um banhozinho. Beijinho. Cerveja, Sussu. Sim, vamos tomar uma cervejinha depois do banho. E olha, gente. Eu vou mostrar para vocês aqui como está a piscininha, tá? Olha, a maré já está enchendo. Aí já forma aquelas piscinas. Um piscinão. Não, é. Um piscinão maravilhoso. Aí a gente vai subir aqui, ó. A gente vai subir aqui no farol. Tem uns barzinhos ali. Vamos tomar uma cervejinha. Vou mostrando para vocês. E a gente acabou de chegar aqui, onde a gente está parado. A gente está parado aqui em frente à pousada Mirante do Pontal. Uma pousada bem familiar, bem gostosinha. E vou mostrar o Bibi lá para vocês. O Bibi ficou parado ali num lugar bem privilegiado. Numa sombrinha maravilhosa. Essa pousada foi a pousada que apoiou a gente, ó. Mirante do Pontal.com.br Esse lugar aqui, ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Uma cidadezinha pequena. Cheio de belezas naturais. E uma pracinha aqui na frente, ó. Com o pé de tamarindo carregado. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse passeio com a gente. Se você não clicou em curtir, clique em curtir. Clique em se inscrever. Nos siga lá no Viver Sem Roteiro no Instagram. Beijinho para vocês e tchau.